Gente, depois de trabalhar o dia inteiro na horta, mexendo com uma coisa, com outra, replantando, replantei alho poró, mudei vaso de lugar, fiz um monte de coisa, né, trabalho, achei que ia descansar. Olha, gente, que descansar que nada. Deu uma chuva, ainda tá chovendo ainda, uma chuva de vento forte e derrubou meus vasos aqui, gente, ó. Eles estavam ali, ó lá, eu tenho aqui e tenho aqui, né? E o vento conseguiu derrubar dois. Pelo que eu tô vendo, fiz um estraguinho bem bom. Olha, gente, gente. Ai, que pena, né? Esse aqui até quebrou mesmo. Quebrou isso aqui. Ô, meu Deus, como que eu vou tirar aqui? Nossa, e eles não estão leves, não, gente, ó. Tá bem pesado. Tá bem pesado mesmo. Isso aqui deve ter de 3,5 a 4 kg isso aqui. E o vento derrubou. Olha, agora, pra eu tirar aqui, vai ser praticamente impossível não perder esse pé de tomate. Esse aqui, ó, saiu totalmente. Totalmente, ó. Tomatinho cereja, já produzindo, já produzindo. Eu já colhi desse pé aqui. E este aqui, gente, ó. Ó, tá bem em cima dele aqui. Este aqui é um tomate, tomate uva. Cadê? Tinha um aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, tava tão contente com esse, com esse pé de tomate. Que eu vi que era uva, né? Tomate uva aqui, ó, gente. Um aqui, ó. Tá vendo? Ó, deste pé aqui. E ele quebrou. Eu acho que não tem mais solução, gente. Ah, que pena. Vou acabar de tirar aqui. Né? E seja o que Deus quiser, né? Vou pôr ele aqui de novo. Vou pôr aqui de novo. Mas a gente não pode garantir nada, né? Se vai dar certo, se não vai. Olha. Ah, que pena, né, gente? Tava tão bonito meu pé de tomate. E eu gosto tanto desse tomate, né? Ele quase não tem acidez. Vou tirar essas folhas mais velhas aqui. Quem sabe ele consegue recuperar. Olha. Mas também eu acho que aqui, gente, o espaço aqui pra ele tava um pouco... É, ele cresceu muito em relação ao espaço, né? Pode ser até que seja isso que ele não aguentou e quebrou. Eu vou ter que colocar no outro lugar, gente. Aqui não vai ter condições, não. Tô vendo que eu vou ter que aprofundar mais ele aqui na terra. E... E também nem sei, né, gente? Vou tentar fazer isso com os dois. Com os dois pés. Esse aqui é cereja. Tomatinho cereja. Ó, esse aqui até rachou mesmo. Esse aqui... Esse vaso aqui não tem mais solução, né? Rachou mesmo. Ó, aqui o teu... Parte da raiz, né? Ficou só um pedacinho aqui do caule. E... E quebrou. Acho que era esse aqui. Esse aqui mesmo. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Ó, esse aqui... Esse aqui também já tava seco. Esse aqui não tem mesmo... É... Esse aqui não tem mesmo mais jeito, né? Esse aqui já tava seco mesmo. Mas os outros não, né? Os outros não estavam secos. Os outros... Estavam produzindo. Então, eu vou deixar ele aqui. Né? Que eu vou ter que limpar tudo isso aqui. Olha, gente. Que bagunça que fez. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Vira aqui. Derramou. Esse aqui tava com água. Tava com água. Gente, eu mudei o meu manjericão. É... Ele saiu... Ele saiu inteiro, né? Com a raiz. Aí... E manjericão, às vezes, ele não gosta que muda. Ele sente, né? Quando muda, assim... Quando a gente planta direto em outro lugar. Mesmo ele estando com raiz, eu fiquei com medo dele não ir pra frente. Aí eu peguei uns galhos, coloquei aqui. Ó. Coloquei aqui com água pra ele enraizar. Aí depois que ele enraizar, eu vou novamente colocar no... No... Na terra, né? Mas o manjericão... A melhor maneira dele enraizar é na água. Olha, gente. Caiu. Fez a maior... Olha, ali no cantinho. Tudo tem terra aqui. Tudo tem terra. É isso aí, né, gente? Vamos limpar. Vamos botar no lugar de novo. É... Quer dizer... Botar no lugar de novo não, né? Só esse vaso aqui. Os outros eu disse que eu vou colocar em outro lugar. Vou colocar em outro lugar. Tentar, né? Vou tentar ver se eu consigo... Fazer com que ele pegue em outro lugar. Vou esperar a chuva passar um pouquinho. E vou tentar isso em outro lugar. Enquanto isso, né? A chuva não passa. Eu vou limpando essa... Esse fuzuê que o vento fez aqui. Gente, é assim ficou a horta. Depois que eu... Depois que deixou de ser horta, né? Não é... Agora não é mais horta. A horta mudou de lugar. Ela não acabou, gente. Só mudou de lugar, né? Essa parte aqui eu deixei... Para as galinhas, né? Que eu estou criando. E... Olha, gente. Galinha, ela adora andar na chuva, né? Mesmo tendo espaço coberto. Olha lá. Aquelas lá estão aqui, nesse espaço coberto. Mas as outras gostam de ficar na chuva. E então eu tirei todos aqueles vasos, aqueles vasilhames. Ó. Parte dos vasilhames que estavam aqui, eles vão se transformar em ninho, né? Já deixei aqui preparadinho. Já lavei. Tirei toda aquela... Aquela terra que estava neles, né? Lavei tudo certinho. E... Vou colocar capim. Para... Para... Para na época, quando as galinhas forem botar, já ter onde botar, né? A intenção era essa mesmo. Fazer... Deixar esse espaço aqui sem poleiro. Para... Para eu poder chocar, né? Para as galinhas chocarem. Aqui, gente. Esse... Esses dois pés de... De... De giló. Eu resolvi não tirar daqui. Porque se eu for tirar ele já produzindo. É... Pode ser que eles sintam muito. E não... E acabam morrendo. E... Então eu vou deixar ele aqui mesmo. Né? Produzindo. Que está começando agora. Tem ali... Não vou lá porque está chovendo. Mas tem ali... Um... Um giló, né? Já tem um gilózinho ali. Vou dar um zoom aqui. Vou ver se dá certo. Olha lá. Está vendo, gente? Aqui, olha lá. Já tem o primeiro gilózinho. Desses... Desses dois pés aqui. E... Olha como a chuva está... Está grossa. Engrossou de novo. E ali, gente. Era onde estava... É... O meu alho-poró, né? Que eu já tirei. Agora só falta desocupar ali aquele... Que ele está aqui. E eu ver o que eu faço dele. Se eu aproveito. Coloco lá onde está a horta ou não. Aqui... É... Esse outro... Essa outra... Esse latão aqui. Eu... Ela tem... Ela tem... É... Taioba, né? Que é um pé de taioba. Eu ainda estou em dúvida se eu deixo aqui ou não. Coloco no outro lugar. E taioba eles não estão comendo, não. Mas... Eu ainda estou em dúvida do que eu faço. E aqui, gente. Esses dois montes aqui. Esse aqui é terra, né? Que estava nos vasilhames. Eu deixei uma ali para... Para ela não escorrer. Para a terra não escorrer. Mas ele não vai ficar ali, não. E ali... Ah, onde está aquele outro monte ali. Escoberto. É... Compostagem, né? Então, essa aqui é terra comum. E aquilo ali é compostagem. Gente, olha a chuva. Ih, como que eu vou embora? Como que eu vou entrar agora? Difícil, né? Então, é isso aí, gente. A horta ficou assim, né? Acabou a horta aqui nesse espaço. Ela está ali embaixo. E... Acertadinha ali. Tudo bonitinho. Não tem como... É... A galinha só entra lá se... Eu deixar, se eu... Esquecer, né? O portãozinho aberto. Tem um portãozinho ali. Por acaso, eu esqueci aberto. Deixar um vão. Aí elas podem entrar. Pelo contrário, não. E... Ali, para estar começando um viveiro, né? O rapaz já colocou ali três... Três madeiras ali. Para começar a fazer um viveiro, né? Não vai ser... Não vai ser hoje, né? Amanhã, ou até uns dias. Também não estou com pressa, porque... Viveiro, para quando estiver, é quentinho, né? Então, por enquanto, não tem. Então, não tem tanta pressa. Mas é isso aí, gente. Então, a horta ficou assim, né? Onde era a horta. Tinha muitas plantas. Muitas pessoas até diziam que não estavam entendendo. É... Porque tinha muita coisa. Agora, acabou. Não tem mais. Certo? O espaço ficou totalmente livre para elas. Não só aqui, como lá para baixo. É... Não tem mais plantada. Só tem essa espécie de inhame ali. Porque... O inhame, ela não come a folha. Então, eu vou colher na época certa que tiver de colher, né? Então, não tem necessidade de tirar dali. Então, é isso aí, gente. Eu vou limpar aquela bagunça lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Gente, acabei de limpar minha bancada. Olha, graças a Deus, né? Coloquei um vasinho ali. O outro não teve jeito mesmo. Mas, eu acabei de tirar toda aquela terra que estava aqui, ó. Está tudo já nos trinques, né? Do sapato molhado. Ó. Todo molhado, mas não podia deixar para outra hora, né? Então, está tudo certinho, gente. É... Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.